Amigos, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, tem que pedir para sair. O que aconteceu com ele nos últimos quatro dias foi lamentável, lamentável. O vice-presidente de futebol do Grêmio, ele foi desconsiderado pelo presidente e pelo treinador. Então, não tem mais o que fazer no departamento de futebol, tem que sair e dar a vez para outro. Afinal de contas, ele é um vice-presidente eleito, ele pode voltar lá para o conselho de administração e continuar lá, dar a sua contribuição para o clube. Mas no futebol está visto que não há mais o menor ambiente para o Paulo Luz continuar trabalhando. Eu vou explicar por quê. E vocês, com toda a segurança, com toda a segurança, saberão analisar aquilo que acontece com o vice-presidente de futebol do clube. Antes, no entanto, quero te fazer um pedido. Ativa o sininho, te inscreve no canal, dá um like, vem pra cá, participa do nosso canal. Vamos interagir, traga a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. Eu expliquei, quando o Paulo Luz chegou no futebol do Grêmio, que ele era uma aposta do presidente Romildo Bolzano para que ele se saísse bem no futebol e fosse o candidato natural de Bolzano para sucedê-lo na presidência do clube. Deu errado. Ele se saiu muito mal. E não será o candidato do Bolzano à presidência do Grêmio. Claro que não. Ele não passou o Paulo Luz no vestibular do departamento de futebol. Mas isso é natural. Pode acontecer com qualquer dirigente. Pode não ir bem agora e lá na frente se conseguir um melhor resultado, um melhor desempenho. Especialmente o Paulo Luz, que é um sujeito agradabilíssimo, um sujeito educado, um camarada culto, um sujeito das relações de ótimo tratamento. Olha, é sem dúvida um cidadão, Paulo Luz. E ele foi exposto nesta condição de vice-presidente de futebol. E se deu mal. E o presidente acabou de oferecer para ele, olha, peça demissão. Porque na quinta-feira, na quinta-feira, ou na sexta-feira, até já nem sei mais o dia agora, quando foi anunciado lá a renovação de contrato do Renato, oficialmente, porque o contrato já estava renovado, o Paulo Luz sequer fez parte, sequer integrou a mesa do anúncio. O que é um fato absolutamente natural, especialmente quando um treinador do porte, do Renato, que tem estátua, que tem respeito, que tem fim, seria anunciado a sua renovação de contrato, o vice-presidente de futebol, que se presume seja o presidente do futebol, tem que estar ao lado, mas não está. E o Renato ainda disse, olha, eu trato direto com o Paulo Luz. Não, a relação entre eles é... Olha, se o dirigente, o vice-presidente, se o treinador e o presidente, não, esta é uma relação direta, eu não me meto. Imagina quando o Paulo Luz chega para uma atleta, para tentar dar uma ordem, uma recomendação, uma orientação. Chega sem a menor condição. Ou não? Você acha que chega com toda a autoridade? Mais do que isso, terminado o jogo agora contra o Palmeiras, ele também não falou. Também não deu. O responsável pelo futebol do Grêmio, o Paulo Luz, não concedeu nenhuma entrevista, nem para dizer, olha, as mudanças ocorrerão aí a semana que vem, assim. Mesmo que fosse para repetir o que disse o Renato e o que disse o presidente, mas ele tinha que sair para esse discurso, ele tinha que se apresentar. Ele ficou numa situação muito difícil. Há uma falta de reconhecimento pelo trabalho dele. Ora, isto eu não tenho nenhuma dúvida que o presidente Romildo está dizendo, sai, ô Paulo Luz, porque aqui agora nós faremos de forma diferente. Ou então, o Paulo Luz, se não entendeu esse recado, faça um exame da situação, Paulo Luz. Tem que fazer somente uma coisa, pegar o boné e sair. Ele é um vice-presidente eleito do Grêmio. Ele pode sair do futebol e continuará na vice-presidência do clube. Não pode se expor mais a esta situação. Um vice-presidente de futebol, de um clube, de futebol, tem o status de presidente do clube. E, em alguns casos, ele é mais importante que o presidente do clube. Pelas suas atitudes e pelo seu comando no futebol. Ora, eu já convivi com alguns muito interessantes. Alguns vice-presidentes que deixavam os seus presidentes completamente à vontade para intervir, se fosse o caso. Mas nunca foi necessário que isso acontecesse. Eles sempre saiam à frente e diziam, olha, aqui é assim, assado e tal. Até poderiam discutir antes com o presidente. Mas a palavra final, aquilo que se decidia no futebol do clube, sempre quem resolveu foi o vice-presidente de futebol. Então, Paulo Luzio, eu acredito que é um dos que terminou o ciclo no futebol do Grêmio. Um abraço.